E aí pessoas, aqui quem fala é o Hector, trazendo pra vocês mais um vídeo de emulação, dessa vez trazer o pacote de texturas HD pro Legend of Zelda, vou mostrar aqui pra vocês como eu coloquei o pacote que perguntaram pra mim aí, pediram pra eu fazer. Primeiro vocês vão baixar o pacote, que eu vou deixar o link na descrição, vocês vão na pasta plugin do emulador, gfx, e nessa pastinha aqui, Hi-Hast Textures, se vocês não tem, é só criar essa pasta e colar o pacote, as texturas estão aqui, organizadinhas, e é assim que você instala. Depois é só ligar pelo emulador. Primeiramente eu vou rodar o jogo, como eu fiz a última vez, sem o pacote de texturas. Só com alguns filtros aqui. Anti-Aliasing em duas vezes e Anisotrópico em quatro vezes. Vou abrir aqui o The Legend of Zelda Ocarina of Time, original, sem nenhuma alteração. Tá rodando aqui em 1024x768, no modo janela. Vou carregar um save aqui pra mostrar melhor. Vou pular aquela introduçãozinha. Ah, cadê meu save? Aí. Como vocês podem ver, aqui o game está intocado. Texturas originais, com qualidade baixa. Bom, o game ele não é feio. Não dá pra dizer que o game com as texturas originais é feio, mas sempre dá pra melhorar, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui, substituindo as texturas por algumas de melhor qualidade. Finalizar aqui, vamos lá habilitar o pacote. Abri aqui de novo. Dessa vez vou nas configurações do plugin. Primeiro vou mostrar pra vocês qual é o plugin que eu estou utilizando de vídeo. É esse daqui, ó. Ele já vem com o emulador. O 1900 SD4. Aqui na aba Texture Enhancement, vocês vão habilitar essa opção aqui. Feito isso, é só abrir a ROM novamente. Ele leva um segundinho a mais pra carregar, porque ele carrega as texturas antes. E vou carregar o mesmo save que eu carreguei com o outro teste, como vocês já podem ver. Tá lindo! Pelo que eu entendi, esse aqui é um dos pacotes mais completos disponíveis na internet, pra você poder pegar. Até a Navy. Olha a textura da asa dela, como é que ficou. Nesse pacote aqui, ainda tem algumas texturas originais. Ele não é 100%, mas é o mais próximo de 100% que você vai encontrar. Então geralmente as texturas que estão faltando aqui, não vão fazer tanta diferença. Mas pelo que eu dei uma inspecionada no pacote, ele tá bem completo sim. Essas texturas, juntamente com os filtros que eu apliquei, Deixam o game com uma apresentação impecável. Se você quiser voltar a jogar esse game, eu recomendo 100% você aplicar essas texturas aqui. Não teve nenhuma queda no desempenho. Assim como o do Mario também não teve. Pode ser que ele coupe um pouco mais de memória de vídeo. Se a sua placa de vídeo tiver pouca memória, vai dar uma certa lentidão. Mas enfim, não tem nenhum problema de desempenho. Finalizar o vídeo aqui, se você curtiu Essa melhoria, curta o vídeo aí. Compartilhe com seus amigos, se eles não conhecem essas possibilidades. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo, pessoal.